A produtora japonesa Konami lançou um teaser para o trailer do novo jogo de futebol Pro Evolution Soccer 2013 O protagonista do vídeo é o português Cristiano Ronaldo, vestido com o uniforme do Real Madrid O trailer completo com imagens do jogo em ação será lançado na próxima terça-feira no site da Konami O Pro Evolution Soccer 2013 chegará às lojas em setembro deste ano Em versões para Xbox 360, Playstation 3, computador, Nintendo Wii, PS Vita e para celulares